Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao desafio visual e no desafio de hoje. Será que você consegue encontrar roscocós entre todos esses ursos? Boa sorte! Se inscreva no canal! Tempo esgotado! Agora vamos ver quem conseguiu encontrar roscocós. Se você conseguiu completar o desafio em menos de dois minutos, já pode se declarar um recordista. E para quem não conseguiu até o próximo desafio visual.